No vídeo de hoje, nós vamos passar a noite sem ser bichos por ninguém num parque de brinquedos infláveis. O dono do parque sabe que nós vamos tentar fazer isso, só que nenhum funcionário foi avisado. Se alguém encontrar a gente, o vídeo acaba. Nós já entramos aqui pra uma passagem meio que secreta, essa saída aqui, ó. Uma saída de emergência. E agora é o seguinte, Rafa. Ninguém pode ver a gente. Pra onde a gente vai? Ninguém pode ver, Phil. Ai, meu Deus, Filipe, tem uma pessoa ali, ó. Já abaixa aqui, já abaixa aqui. Esse inflável é gigante que tá aqui e tem vários outros. Olha aquele ali, Rafa. Nossa, aquele ali é muito legal. Eu quero passar lá pro outro lado. Vamos, Phil? Vamos, bora, bora, bora. Rafa, sobe e a gente tem que passar pro outro lado. Cuidado só pra não cair, tá? Que eu tô com a câmera aqui. Tá bom, tá bom. Não vou cair. Vai, vai. Se eu cair, você segura. Vem, Phil. Vai, Rafa, vai. Vem, Phil, que eu acho que aqui a gente tá protegido pelos outros infláveis. Tá tipo que fazendo uma barreira. Eita, Rafa, eita, eita. Até que eu concordo. Aqui é uma boa localização. E qualquer coisa a gente pode esconder aqui, ó. Na piscina de bolinhas, né, Rafa? Eu acho que eu fico perfeitamente camuflada. Tá me vendo? Eu não tô vendo, Rafa. Realmente aqui é um bom esconderijo. Só dá pra ver o teto, ó. Tá me tacando bolinha, Rafa? Quer fazer uma guerra aqui? É isso mesmo? Mas olha, Rafa, a gente não pode chamar muita atenção, né? Porque você sabe. Se alguém ver, a gente já era. Tem muita bolinha aqui, gente. Tava até afundando. Mas, Phil, eu queria aproveitar, sabe? Eu quero aproveitar. E eles daqui a pouco vão fechar o parque. Então a gente tem que aproveitar. Eu tava pensando só nisso, Rafa. Será que eles vão desligar os infláveis e a gente vai tá aqui? Será? A gente não pode estar no inflável muito grande. Senão vai dar ruim, né? Nossa, a gente vai ser engolido. Pois é. O que é isso, Felipe? A gente tem que subir, Rafa. Vai, então vai. Tenta. Vai, vai. Eu te dou impulso. Eu posso te dar impulso. Tipo, é? Eu vou tentar. Que medo que você consegue, Rafa. Eu vou tentar e eu vou te dar a mão de puxar lá de cima, tá? Não, pera. Eu vou tirar a meia. Pera aí. Falei, eu falei que eu consegui. Eu vou guardar as meias que a gente não pode deixar rastro, né, Rafa? É, verdade, verdade. Boa, boa. Vem, Luiz, vem. Conseguiu? Ah, sem meia é fácil, sem meia é fácil. Tá vendo alguém? Tá vendo alguém? Tá vendo ninguém. Eu acho que o pessoal já foi embora, Fio. Eu acho que agora a gente tá sozinho mesmo. Será, Rafa? Eu acho que a gente tá sozinho, é sério. Tem mais ninguém aqui, ó. Vem, Rafa. Vamos subir. Eu acho que a gente tem que procurar um lugar muito seguro pra gente conseguir passar a noite também. Tá bom. Mas esse lugar é muito alto, Fio. Não sei se eu vou conseguir ainda mais com a câmera. Sério, tá muito difícil pra mim. Vai você primeiro, vai. Me dá. Você vai levar a câmera? Você vem comigo. Vem, Rafa, vem. Meu Deus. Vamos juntos. Deixa eu cair. Se cair, a câmera quebra. E a gente nem consegue mais filmar o resto do vídeo passando a noite sem ninguém saber. Ai, é muito alto, eu tô com muito medo. Vem, Rafa. Ai, eu tô com muito medo, sério, Fio. Olha pra cá, 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 olha pra cá. Fio, meu Deus. É muito alto. Não, 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 não. Eu vou descer por aqui. Eu não vou descer escorregão, não tenho coragem. Rafa, tem que descer escorregando. Ai, Fio. Eu não vou ter coragem, vai você primeiro. Mas olha, Rafa, até que aqui é um bom lugar pra gente dormir. Ah, é bom, mas e se eles desligarem os brinquedos? Ah, e a gente casa aqui de cima, né? É. Tem que ser um lugar com mais espumas, um lugar mais fofo, eu acho que seria melhor. É. Vamos descer então. Vai, desce você primeiro. Boa, Fio. Ai, gente. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, 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 ai. Antes da gente arrumar o nosso lugar pra dormir. É porque esse sobe e desce, cansa muito. Ai, Fio. E como é que a gente vai voltar pro outro lado? Aqui tá tudo fechado e tá escrito aqui, ó. Acesso reescrito. Ou seja, a gente não pode passar pro outro lado. É porque por aqui, ó, ficam os motores, os brinquedos. E como é que a gente vai passar? É só a gente passar aqui por cima, ó. Mas tá trancado também. A gente pula. Rapaz, você consegue? Você vai ter que me ajudar. Passei, Rafa, vem. Tá. Vem, vem, vem. Ih, eu não tô conseguindo. Força, Rafa, força. Força. Vai, Rafa, vai. Agora eu vou pegar e pula. Vou pegar e pula. Começou. Vem, vem. Boa. Ai, consegui. Agora sim. Tô andando com muita sede. Não é possível. E, Rafa, é o seguinte. Eu vi que aqui tem os negócios de passar por cima. Será que a gente consegue? Sim, vou tentar. Vai, vai, vai. E lá vem Rafaela balsar. Pra tentar passar por cima de bola gigante. Será que ela consegue? Sim ou não. Passou pela primeira. Vem, Rafa. Eu tô afundando. Eu empaguei, eu empaguei. Tá afundando. Me ajuda, me dá a mão. Eu tô com muito medo. Ai, filho. Sério. Não, não. Não, sério. Me ajuda, eu tô com medo. Você tem que pular. Não, eu tô com medo. Eu tô grudada. Meu suor grudou aqui. Eu não tô... Tá tipo uma cola. Aqui. Ai. Vai você, que eu acho que você tem a perna maior. E aí você... Ai. Meu Deus, Rafa. Ai. Ai. Tô suando. Vai lá. Lá vem ele. Luiz Felipe. O homem da perna elástica. Olha como ele é. Rápido. Ele é muito rápido. Eita. O que aconteceu, Pio? O que aconteceu com você? Era mais difícil do que eu imaginei. Eu falei pra você. Eu falei. Ah! 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 Tá cansado? Cancei um pouco. Nada. Tem muita coisa a gente fazer. Tem outro ali. Já tá querendo ver um lugar pra gente dormir? Eu tô querendo, mas vamos continuar. Você não acha que é um bom lugar? Vamos continuar procurando. Acho que talvez a gente consiga achar um melhor ainda. Gente, vocês não vão acreditar. A gente tava indo procurar um lugar pra passar a noite. E olha que a gente encontrou. Vocês tão vendo ali em cima, ó? Ali naquela banquetinha ali. Tem comida. Tem pão de queijo. Tem um pão de queijo e tem água também. Só tem um problema. Tem... A gente tá vendo meio que um segurança lá embaixo. Sim. Olha só. Ali, gente. Tá vendo? Tem duas pessoas aqui, ó. Aqui embaixo. Duas pessoas. Então, Rafa. Se a gente quiser comer alguma coisa, o momento é esse. Tem ali um pão de queijo. E também tem água. Mas, Phil, eu acho que você é melhor com essas coisas de habilidade. Vai lá pegar. Você pega pra gente. Então, beleza, Rafa. Quando ele estiver distraído, eu vou. Tá. Vou tentar pegar a comida. E eu fico aqui. Porque eu vou ficar com a câmera. Porque se você for pego, eu continuo o vídeo. Boa. Tá? Boa, boa. Beleza. E você não me entrega. Você não pode falar que eu tô aqui. Tá. Se ele perguntar assim, tem mais alguém com você? Você fala, não. Eu achei que não tivesse acabado o tempo. Eu fiquei um pouco mais. Nem percebi. Fala assim, entendeu? Tá. Já estava ficando bem tarde. E do nada, todas as luzes do parque se apagaram. Boa, Phil. Boa, Phil. Vai, vai. Isso, Phil. Vai. Isso, isso. Isso, isso. Você tá parecendo aqueles caras do exército. Você tá parecendo. Você tá parecendo. Eu vou ter que pular duas grades. Boa. Mas calma, calma. Observa bem. Observa bem. Observa bem. Você não pode ser afobado e sair correndo. Tá. Você tem que ter estratégia. Estratégia. Eita, Phil. Phil. Estão apagando as luzes, Rafa. Meu Deus, apagaram todas as luzes. Apagaram tudo. Não dá pra ver nada. Já era, Phil. Eu vou ter que acender aqui. Deu ruim. Acendi a luzinha que é a lanterna. Caramba, gente. Acendi a lanterna, Rafa. Apagaram as luzes. Tô com muito medo, Phil. Sabe o que isso quer dizer? O que quer dizer? Que a qualquer momento eles podem desligar os infláveis. Mas eu acho que é o melhor momento pra pegar a comida. Pega a comida. Vai rápido. Vai rápido. Eu vou ficar aqui. Eu vou levar a câmera. Vou levar a câmera. Eu vou levar. Olha, tá falando assim. Acesso restrito, Rafa. Vai. Então vai. Acesso restrito. Você vai ter que acessar. Você vai ter que acessar. Eu vou ter que pular esse acesso restrito pra chegar na comida. Tá. Vamos lá. Pula. Eita. 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 Consegui. Agora eu vou pular o outro. Vou chegar. Vou chegar. Toma, Rafa. Vai, vai. Volta pro inflável. Toma. Vai, vai. Vai, Phil. Pula. Pula de volta. Rafa, de volta. Rápido, Phil. Vai, 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 vai. Phil, você derr... Ah, não acredito. Você derrubou toda a nossa comida. Era a única coisa que tinha pra comer. Bota aí dentro. Ainda dá pra comer, Rafa. Só caiu aqui, pô. Nossa, mas já tava caído ali no negócio. Você ainda derrubou. Toma. Comente a boca de comida. Nossa, tá muito bom. Sério? Nem parece que é de ontem, não é? Era tudo que eu precisava. É, gente. O que a gente precisa agora é comer e beber água. Pelo menos a água tá fechada, Rafa. A água tá lacrada, né? Sabe o que eu acho? Que isso daqui é de algum segurança. Que pegou ontem da sobra, sabe, da comida. Sobra os salgados, né? E aí deram uma água pra ele. E ele deixou ali. Só que a gente foi e pegou. É, mas a gente pode voltar aqui outro dia e deixar outra coisa. Ou deixar o dinheiro pra ele ali, pra ele comprar outro lanche. É, vamos deixar o dinheiro. Vou botar uns 20 reais ali pra ele comprar outro lanche. É. Eu vou lá, enquanto isso fica aqui. Vai lá de novo se arriscar. Eu vou colocar o dinheiro pra ele, né? Ai, meu Deus, Fih. Vamos deixar sozinha. Já volto. Ai. Pronto, Rafa? Pronto? Hum. Eu deixei lá pra ele 20 reais. Dá pra ele comprar outro lanche. Eu já tô satisfeita. Vamos procurar um lugar pra dormir? Vamos, vamos. Galera, vai dar mais ou menos uma hora da manhã e tem algumas lojas que ainda estão acesas e tem alguns funcionários dentro, Rafa. É, então. Só que aqui tá muito apagado. Essa parte daqui, a galera do Inflável apagou. É, tipo, todas as luzes, ó, estão apagadas. Mas tá vendo ali, ó? Tem algumas lojas que ainda ficam acesas. Tá vendo aquela luz ali, ó? Essa daqui. Ali também, ó. Até lá atrás. Eu acho que ali é tipo um escritório. Só que pra vocês terem noção, se a gente apagar essa luz, não dá pra ver nada. É essa visão que eles têm da gente, não dá pra ver. Ó, eu vou apagar pra vocês verem como fica, ó. Ó. Apaguei a luz. É assim que a gente tá. É assim que a gente tá. Eles não estão vendo. Só que o problema é que a gente fica gritando, né? A gente não pode ficar gritando. É, e tipo assim, Rafa, vamos procurar logo o nosso lugar pra dormir? Porque pelo menos já conseguiu comer, já conseguiu tomar uma aguinha. Agora a gente precisa de um lugar bom pra gente... Puxa. Puxa. E mais? Pio, você molhou tudo, ó. Você me deu uma engasgada, Rafa. Pio, você precisa beber água. Você tá desidratado. Pô, mas não desse jeito. Tá caindo no meu short. Ai, que vão sair daqui. Tem mais uma subida. Vai, vai, vai. Que isso? Que isso? Pio, tenta, tenta, tenta. Que que é isso? O que que aconteceu com você? Você não era assim. Vai de novo, vai de novo. Vou usar toda a minha força agora. Vai, usa. Boa, Pio, boa. Que isso? Eita. Pio, Pio. Você me deixou sozinha. Ei, Pio, eu tô aqui. Pio, Pio. Não me deixe. Mô, Mô, Mô. Meu Deus. Gente, ele tá ali. Mô, aqui, Mô. O que que eu... Será que ele bateu cabeça? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que ir lá. Ai, ai, ai. Ai. Gente. Ai. 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 Tô lá, gente. Nossa, Pio. Se a gente tivesse batido a cabeça. Ih, olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Ai, que perfeito, hein. Aqui tá bom, né, Rafa? Nossa, acho que você descobriu um bom lugar pra gente passar a noite. E tipo assim, aqui tá até com meio que um ventinho. Tem ventilador lá em cima, mostra ali. Será que dá pra ver? Gente, tem um ventilador ali no teto, ó. Tá vendo? Tá vindo um ventão bom na gente. Ai, maravilha. Eu acho que aqui é um dos melhores lugares, Rafa. Se bem que tem mais uma subida ali na frente, ó. Que a gente pode tentar explorar. Eu acho que a gente explorou bastante. Então agora a gente tem que ficar aqui pra conseguir passar a noite sem ninguém encontrar a gente. Gente, já tem muito tempo. Eu acordei aqui de madrugada e parou o barulho. Parou o barulho, Fio. Acorda, o barulho parou. Fio, Fio. Sério, Fio, Fio. O barulho parou, o barulho parou. Meu Deus, Fio. Eu acho que estão... Isso aqui tá caindo em cima da gente. Tá caindo em cima da gente. Tem que sair. Tá caindo? Tá caindo, tá caindo. Aqui, aqui. Aqui. O negócio tá caindo todo. Meu Deus, Fio. Acho que desligaram. Desligou. Tá no chão aqui, ó. Tá no chão. Aqui também? Esse aqui acho que não, ó. Esse também, Rafa. Meu Deus, tá tudo caindo. Tá caindo. Aquele ali vai cair também. É, aquele ali também vai. Ai, Fio. Fio. Eita. Tá caindo. Desligaram tudo, Rafa. Tudo, tudo, tudo. E agora? O que a gente vai fazer? Agora, eu não sei. Eu acho melhor a gente ficar aqui mesmo. Fala bem embaixo. Eu vi que tinha um inflável ali na frente que tinha umas espumas. Talvez a gente consiga chegar nas espumas. A gente, tipo assim, precisa dormir no chão. Porque aqui tá o chão. Não, tá só o chão. Não tá mais refato. Vamos então. Tem que passar aqui por baixo, ó. Vem, vem. Tem que passar aqui por baixo. É, vai, vai. Boa, Rafa. Boa, boa, boa. Minha vez agora. Minha vez. Vem rápido. Vem, vem. Por que tu não passa por baixo? Acho mais fácil passar por cima. Vem, vem, vem. Calma. É aqui, ó. Tá vendo? Tem umas espumas aqui, ó. Mas aqui vai desenfilar na hora. Eu sei, mas aqui pelo menos tem umas espumas. Tá, então eu vou. Então vai, vai. E aí? É muito fundo. É confortável? Aham. Deixa eu ir, deixa eu ir. Vem, vem. Rápido. Rápido. E é bom que ninguém vê a gente. Nossa, aqui é muito confortável, Rafa. Eu já tava dormindo agora. Vou pegar no sol, não é feito? Feito, não é princesa. Bom, gente. Então a gente continua na nossa missão. De passar a noite no parque de Infláveis. Sem ser vistos. E sério, eu tomei maior sucesso do que o barulho do nada. Parou. Desligaram tudo. Deve ser alguma coisa automática. Eu não sei. Bom, bora dormir. Galera, estamos aqui de madrugada. Mais ou menos umas 4 da manhã. A Rafa tá apagadona. Eu acordei agora. Mas a gente tá conseguindo concluir nossa missão. Olha ali. A Rafa. Eu acordei com um pouco de vontade no banheiro. Mas eu não quero sair daqui. Porque eu não quero que nenhum segurança pegue a gente, né? Então eu não quero sair daqui. Porque eu não quero que nenhum segurança pegue a gente. Eu também não quero deixar a Rafa sozinha dormindo aqui nas espumas. Eu vou tentar voltar a dormir agora. Pra passar mais rápido o tempo, né? Daqui a pouco tá de manhã. Boa noite. O dia estava amanhecendo e de repente nós vimos isso. Rafa, Rafa. Rafa, acenderam a blusa de Rafa. Acabaram eles estão acendendo tudo, Rafa. Rafa, Rafa, corta. Vambora. Vambora, Rafa. Já tá de manhã, Rafa. Cadê mortos? Cadê mortos? Já tá de manhã. Vambora. Já amanheceu. Já amanheceu. Sério. Ali, ali. Olha os funcionários ali. Olha os funcionários. Eles estão ali. Você viu? Vamos sair abaixado. Vamos sair abaixado. Vamos sair abaixado. Vem. Vem. Meu Deus. Os funcionários estão muito confiados. Mais ali. Estou. Mais ali. O Rafa, melhor a gente sair pelo outro lado. Ou então a gente sai pelo outro lado. Tipo, vem sair por aqui, a gente sai por ali. Vamos que eu acho que a gente vai conseguir. Vamos, vamos, vamos. Vai, Rafa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eita, Rafa, não cai. Eita. 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 Rafa, acho que eles não viram. Eles não viram, eu acho. Eles não viram. Vem, vem, vem. Rápido. Vambora, vambora. Vambora, Rafa. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, Rafa. Cuidado, que tu abre. Que tá. Quasei. Vambora, vambora. 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 Passa por baixo. Passa por baixo. Vai, vai, vai. Eu acabei de... Eu sei, eu também. Ai. Por que eu tenho que me esfregar no chão e você pula? Vai, vambora. Vem, Rafa, vambora. Vai, rápido. Ok. Por aí. Tá, 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 tá. Sai. Vamos, vamos. Sai, deu certo. Não acredito. Não acredito, não acredito. Deu certo. Deu certo. Deu certo, Rafa. A gente tá fora. A gente tá fora. Vem, vem, vem. Vamos, vamos. Galera, deu certo. Se vocês gostaram desse vídeo e se quiserem que a gente passe a noite e ninguém sabe em outro lugar, comenta aqui agora. Um beijo. E adoro um vídeo. Tchau. 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 Tchau.